Bom, nós estamos recebendo vacina tanto para a primeira dose quanto para a segunda dose. Nós tivemos uma remessa que já tinha iniciado na segunda e continuaremos encaminhando aos municípios remessas dessas doses. A intenção é que os municípios avancem ainda mais. Nós temos grande parte dos municípios do estado de Goiás já vacinando pessoas com 18 anos e finalizando, a nossa meta é finalizar essa população acima de 18 até o final de setembro. Nós estamos trabalhando junto com os municípios para isso.